Fala galera, bem vindo a mais um vídeo. Hoje estou aqui para jogar Fifare. Olha a minha nova skin. Essa é a minha nova skin. Deixa eu ver aqui na sorte oral. Olha. Minha nova skin. Eu consegui pegar. Olha que bacana essa minha skin. Vai jogar o novo modo que estão dizendo, que é o modo abóbora. Vou convidar o cara aqui. Vamos galera. Já deixa um like, se inscreve e ativa o sininho para ser banal de caçãs, porque sempre tem vídeo novo aqui no canal. Vamos galera. Vamos galera. Vamos aqui. Esperando mil anos. Aê, finalmente. Vamos galera. Deixa um like, a gente já está chegando aos tantos inscritos. Bora nascer. Olha o cara. Olha o cara aqui. Olha o cara. 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 Imagina se a gente tocasse e tivesse cubo mágico. E aí todo mundo subindo, formiguinha. A mesa que ilumina. Toma, não tô com a beleza. Bora, galera. Agora vamos para o novo modo, que é o modo abóbora. Vamos ver como é. Vamos ver essas merdas desses garros ficarem gritando. Colete e abóbora. Primeiro que o galera tá aqui, os abóbora. Minutos, eu chutei. Eu chutei. Vambora, galera. Vambora aqui, galera. Eu vou cair aqui. Ah, se tivesse relâmpago, eu não se farei. E ia ser feito uma dungeon. Dungeon, mas só que em relâmpago. E eu caí de XM8. Ai, meu Deus. Os caras já estão se batendo aqui. Ai, meu Deus. Ai, 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 ai. Ah, tem. Ainda tem que... Ai, meu Deus. Pelo menos eu consegui dar o barro, né? Vai que eu tô metadeado. As cadenhas caíram todas em cima da casa. Cora aqui. Cora aqui, mano. Olha pro lado, cara. Olha pro lado. Ah, tem ressurgir. Não, ressurgimento é muito bom. Selecione um local para ressurgir. Ali. Faz todo o troll. Essa merda. Todo o troll de Street Fighter. Escutindo. Olha a bobla. Bateia lá atrás da bobla. O que vai acontecer? Ah, eu tô com a bobla em cima da cabeça. Mas minha cabeça já é uma bobla. Desculpe, galera, pra esses galos de merda. Vou ficar gritando. Ih, lança. Hora do show. Eu tô até o skin dela. Permanente. Tá aqui mais uma abóbora. Mais duas abóboras. Eita, aqui tem mais outra. Cadê a outra abóbora? Tem mais outro. Eu já peguei três abóbora. Vou pegar aqui o lança. E agora eu tenho que ver por onde os caras estão indo. Aqueles merda. Agora eu tenho que saber onde os caras... Ah! Ih, tem até pistola de gancho. Eita, aqui tem mais uma abóbora. Toma Puxa Não, eu dei três até agora Os caras estão se enfrentando Ah, tá, pô, meu, que era a bóvora de cor Pô, meu, amor Caiu Ai, que sujo, porra Pô, meu, que sujo Olha a menina Ai, que sujo, porra Sua skill de lança, galera Os caras estão tentando Os caras estão tentando me contar Vamos aqui Cadê eles agora? Ah, agora eles desaparecem Ai, meu Deus O que tem agora por trás? Tem dois ali Ninguém liga aí pra pegar a bóvora Só não vamos Poxa, tem Tem quanto tem agora Ah, fui derrubado E ainda agachei um Ah, como é bom Agachei mais um A partida só acaba, eu acho, com Quando ressurgir aí Eu vejo o rico que ama Oxi Oxi Tinha uma menina Aquela menina tava com o quê? Ela tava com o quê? Eu dei quantos Dei três Nela e ela não caiu Eu prefiro muito doido Nem pra eu ter carro Pra eu pegar aqui E bater em todo mundo A gente tá em terceiro lugar Só por causa de mim Que eu peguei um quadro de abóbora Bora Aí, espais Agora Tá bom também Reclamar? Não posso reclamar, não O que o pai me deu isso Então é isso Ó lá o carinho Lá, né, pô Campeonando, né Campeonando é bom, né Lá, campeão Fazer nada Se os campeã Se os campeã do Será que joga dope? Ih, joga Eu fui o único que matou É isso E esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like Compartilha pra seus amigos E tchau